Bom dia Mato YouTube, espectadores, Margaret Thatcher com sanguinho novo e limpa, pronta para queimar o sanguinho e sujar. Vamos passear com a intrépida e selvagem, ex-raileiro, mas ainda tem raile no sangue, Giafranco. Vamos motocar. É, pelo menos ele tem bom gosto de moto. Não mentira, eu não sou fanboy. E deixa eu perguntar para o meu amor aqui, meu amor, onde a gente vai? Não faço a mínima ideia. Então é para lá que a gente vai. Ninguém faz ideia, acho que tá. É, aí vamos encontrar com outro intrépido, Luiz Bornell, então bora. Já saiu, né? Hã? No posto. É, no posto. Aposto a ser. Sim, exatamente. Porque a Margaret Thatcher tá com sede. Lá vamos começar mais um belo episódio da viagem. Desbravando o Brasil e visitando os amigos. Mais uma produção Luiz Flex. Então estávamos procurando, em busca do posto perdido. E vamos encontrar com o meu chará. E esta é o lindo amanhecer. São 7h29, de uma sexta-feira. Todo mundo indo trabalhar e a gente quinta é boa. E aqui é Vila Velha. Vila Velha. E tem uma nebrilhinha, vocês estão vendo. Não é a câmera embaçada, não. E tem uma que dar uma pergulha aí, não é, meu amor? Ou não? Claro que não. É, eu estava com planos de correr, eu moro de correr, né? E desde começando essa viagem, eu não dei uma corridinha. Mas acho que vai ficar para a próxima. A única coisa que eu gosto de praia é justamente correr na orla. Ah, mas amanhã? É amanhã que a gente vai zerpar já. Estamos em negociação, dia de amanhã. Então, agora a Trippens está toda preparada para sair. A velhinha e as novinhas. E uma gente ainda vai ter que parar no posto. Porque a Margaret Thatcher está com sede e a outra também está com sede. E essa aqui já está. Tá aqui cheio. 32, né? É, estamos checando aqui, ó. A calibragem, fazia duas ou três, duas semanas que eu saía. Então, estamos checando aqui. Então, é isso. Bato 8 por espectadores. Em breve, vamos sair, passear de verdade. Ah, comemos aqui? O café do Black Desaiu no Blackfest. Se continuar o passeio assim, ele vai encordar uns 30 quilos, né, meu amor? Agora sim, busca do posto perdido. TATCHER fez boa média de 21,38 quilômetros por litro. Então, Bato 8 por espectadores, acabamos de abastecer. E só agora... Só agora que vamos realmente começar o passeio. Começando aqui em Vila Velha. Eu nem sei para onde a gente vai, acho que vamos para as praias, né? Não, a gente vai para a Rota do Lagarto. Rota do Lagarto? É. E vai lá na Pedra Azul. Ah, legal. São nove e dois, vinte e seis graus e meio. E como toda boa cidade grande, um trânsito lazarento no início do horário comercial. Agora sim, estrada e liberdade. E agora estamos subindo a serrinha. Temperatura baixando. Estava vinte e nove, eu acho. Fala, Ducati, Moto, Youtube, espectadores. Aquilo lá que é moto. A Ducati, multa estrada, V4. Até interrompeu o assunto aqui. O que eu estava falando, meu amor? Que a temperatura estava a vinte e nove graus e agora baixou. É, estava vinte e cinco na hora que eu estava falando e agora baixou para vinte e quatro e meio. E seguindo subindo e felizes. E continuamos a subir. Vamos ver se aqui vai ter um ponto bonito. Olha, não sei como está saindo aqui no vídeo, mas ao vivo, até a rádio está filmando aqui atrás. Para garantir, não é, meu amor? É. Então, vamos acelerar aqui. Estamos a incríveis setenta e nove quilômetros por hora. Abaixou para vinte e dois e meio, de repente. Ah, tá. Abaixou para vinte e quatro e meio. Olha os manacás plantados aqui em Marechal, né? É. Olha, que limbo. E agora, bem-vindo a Marechal, que tem o Museu da Imigração e a Estação Ferroviária, que são para cá. Tem aqui a cachoeira, não sei o nome, e não sei de onde. Mas tem a água mineral, pedra azul ali. Vamos ver agora, ultrapassar esse pequeno caminhão de trinta metros. Que seria mais razoável de estar no trilho de trem do que aqui. E já estamos rodando a noventa e três quilômetros, desde que abasteceu. E agora, baixou para vinte e um, dois e cinco graus. Está bem agradável. Mas, confesso, o Nebuzanfa já está... Meio dolorida. Ó, Toscana da Serra. Ah, meu amor. É. Não vamos precisar de ir para a Itália. Não. Tem Toscana na Serra. É. Quem disse que idoso não pode ter moto, ó. O Gianfranco ainda não está nesse nível. Tem que parar ali, ó. É, criança é para lá. Agora, mata o youtuber e espectadores. Vejam só. Vejam só que beleza, cara. Na câmera nunca é igual. Ao vivo sempre é melhor. Então, vamos parar para fazer um pipi. Talvez tomar um kisuko. E depois, não sei. E preparem-se. Agora, vamos começar as belezas do dia. Aqui chama caminho do lagarto, que ali parece um lagarto subindo na pedra. Olha. Olha que mimo de lugar. Olha que mimo de lugar. Um cafezal. Ah, hortências aqui. Hortências com café. Ah, e aqui vamos entrar Que mimo de lugar Olha só Tudo bem organizado aqui O lagarto aqui A pedra azul está ali Olha só o cuidado Olha só Parece que é o portal da felicidade aqui Tudo organizadinho, olha só Plátanos Vamos ver o que o Hyde pediu para mim Meu amor, o que você pediu para mim? Nada, eu estava com fome Então tá Dá uma olhada ali Bom dia Vou fazer aqui uma pré-infusão O negócio aqui não é amador não O negócio é profissional Tem todo o ritual Agora ele vai dar três pulinhos Olha só Olha só Não tem três pulinhos não Não tem três pulinhos? Não tem três pulinhos Não, então Não, a gente vai mexer várias vezes aqui Olha só Se fizer três pulinhos aqui é capaz de torcer o Tomazel E a jarra especial Feita em 1835 No Japão No Japão? No Japão Sério? Sério? Não E você fala japonês? Não Não Eu imaginei Não, não, não É Tem que esperar quantos segundos? Aqui a gente vai para 50 segundos Eu vou adicionar agora o restante da água Mas não pode ser 50 segundos, tem que ser 53,2 segundos Também poderia Nada impede E pena que pela câmera não tem o aroma Vulgarmente falado por cheiro, né? É, esse vídeo já pode ser seu, né? É Ó, balanço de precisão Vamos agora Vamos deixar só o cronômetro Quando ele chegar em três minutos e meio A gente faz o serviço Ó cara e felicidade quem vai beber Vamos mostrar pra você ir com maquiagem Então, Rudi Você tá de mal comigo? Tô Vou começar a colocar aqui no caderninho Então, ó o que que eu aportei Mais uma Minha motoca tava ali Aí eu vim dando ré, dando ré, dando ré Aí eu não queria trancar o Jean Eu dei ré, dei ré, dei ré Aí ele vai ter que entrar na floresta aqui Mas não foi de propósito, meu amor Foi porque eu não queria trancar o Jean Não foi de propósito, foi de vontade própria Não É Sei Lá vamos nós Intrepidamente O mais radical off-road Né, meu amor? Ó, olha só que alta perigulosidade Parece aquele filme Selvagens da motocicleta, né? Como que chama aquele lá com o John Travolta? Não sei Mas bonito aqui, viu? Uhum Caramba, e que lugar? É meio escondido, né? Acho que só o pessoal local que sabe O cara parece ser muito caprichoso O cara parece ser muito caprichoso Nossa, aqueles pões ali me levantar de levar tudo É E aí, acabei não gravando, né? Mas tem uns produtos que só servem no sábado Tem uns produtos que só servem no domingo Ele é bem criterioso Ah, aqui ó Artesanal Aralcárias E agora vamos fazer a Rota do Lagarto Eu não faço ideia Quem é a Rota da Pedra Azul? Ah, tá Então, aqui é a Rota do Lagarto da Pedra Azul Parque do Lagarto da Pedra Azul Oitro da Pedra Azul E agora, já é a Rota do Lagarto da Pedra Azul Parque do Lagarto da Pedramarta Oitro da Pedra Azul Aqui é bem-vindo à Rota do Lagarto. Pelo que falaram é mais ou menos isso aqui. Você vai a 20, 30 por hora e essas pedrinhas aqui. Olha só, Moto Youtuber Espectadores, um chalézinho aí, meu amor. Olha aquela casa lá. Olha isso, olha isso. 8 quilômetros. Ah, eu ia falar mais ou menos 8 quilômetros, mas é um pouco demorado, você vai a 20, 30 por hora. Cara, como eu gosto desse tipo de passeio. Andando devagarinho, paisagens maravilhosas, curtindo com minha namorada e meus amigos. Olha aí, com um túnel ainda. Cara, que lindo, que lindo. Puxa vida. Como eu queria que cada um do Moto Youtuber Espectador que estivesse assistindo pudesse passar nesse lugar aqui. Um desbunde. Um desbunde. Um verdadeiro desbunde. Me veio uma paixão, paixão, sentimento aqui de, sei lá, gratidão, sei lá com o que, com alegria, com êxtase. Uma frosilda. Olha, vários frosildas aqui. Sim. Ah, o Moto Youtuber Espectador. Tava filmando também. Tava filmando, filmando, pilotando, o cara é o bichão. Ele filma, fala. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein doido. Tava filmando também? Claro, eu também sou o bichão. Aham. Só que eu não tô segurando o celular não. Nós somos mais moderninhos, mais profissionais. Olha o capricho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, Lígia. No canal Terra e Mosquito. Olha isso. Olha isso. Nossa senhora, olha o lagarto ali, ó. Calango. Quilômetro 7? Não, eu não quero. Hã? Eu não quero que acabe. Por mim, eu passaria umas duas horas pilotando essas. Tendo mais chalezinho? Aham. É. Estão em construção aqui, esses chalezinhos. Vamos entrar aqui no... Interrompemos a nossa programação normal para informar que esqueci de olhar nos arquivos que o Jean Franco tinha me enviado. Segue algumas imagens dos episódios anteriores. E nessa foto a rádio parou de achar graça dos meus pedidos fakes. Segundo ela, daqui pra frente só se vier acompanhado de um anel de noivado. Agora sim, vamos seguir após ter parado nesse lugar. Agora sim, vamos seguir após ter parado nesse lugar aí. E lá vamos nós de novo. Deu uma esquentada aqui. E ali a casa, não sei se agora vai dar de filmar direito, melhor. Mas a casa com telhado de grama. Deve ser bem fresquinho. E acho que estamos só no começo dessa... Dessa rodovia aqui, mas não vou ficar filmando porque... Já viram que é bonita? Já acreditaram em mim, né? Já viram que é bonita? Já acreditaram em mim, né? Caramba! DJ! Aquela música de estrada maravilhosa! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acabei ficando atordoado. E esqueci de filmar que almoçamos. E ficamos de bate-papo, etc. Então, vamos avante. Então, erramos o ponto de almoço, né? Na verdade, ali era uma cervejaria e tinha petiscos e tal. Então, assim, não veio aquele almoço e tal, mas tá bom. Ficou ótimo, porque daí não ficou, ficou medo demais, assim, e dá sono. Sim, exatamente. Então, perde-se por um lado, mas ganha-se por outro. Bota o YouTube, espectadores, assim que é a vida. O canal ensinando como viver. Olha isso. É majestosa essa pedra azul. Gente. E que trechinho espetacular, viu? Pelo menos para o meu paladar. Paladar. Aspas. 23 graus e meio. Eu não sei o que eles tramaram agora. Os dois estão com o intercomplicador. O Gianfranco aqui atrás e o Bornell na frente. Eles estão com o intercomplicador. Eu não sei o que eles estão tramando, né, meu amor? Não sei. Vai ver que estão... Espero que seja coisa boa, né? Não seja algo... Sei lá. Não sei. Eu tinha falado de ir para Guarapari. Não sei se eles vão para Guarapari. Sim, sim. Olha os mal na casa. Olha as coisinhas aqui. As cerejeiras e flor. E é isso. Que dia dez, hein? Ah, eu não consegui filmar. Tive um trechinho bonito ali. O trevinho, bem... com florezinhas lindas. Então, o maior youtuber espectador. Esse trecho está com bastante caminhão agora, na volta, né? E acho que a gente vai fazer uma parada para dar um descanso. Já estamos rodando há um tempo razoável. E o reflexo começa a cair, as nádegas começam a doer. Então, a vida é essa, é. Dá um pouco de sonolência. Uma parada repentina aqui. Passando por Domingos Martins. Descanso realizado, o lanchinho feito. Vamos seguir. Então, paramos ali, comemos um chisclet. Esqueci o nome. Pão de queijo. Pão de queijo. E o Bordel comeu o que ele adora. Pão com linguiça. Pão com linguiça. E eu comi um bolinho de laranja. Tava uma delícia. Aham. Era um lugar mais simplesinho. Mas foi bem atendido. E o que mais importa é que a gente recuperou os reflexos. Agora, nada segura, gente. Nossa, aí, ó. Sem querer, eu filmei essa beleza aqui. Que eu queria ter filmado antes. Esse pedaço aqui é bonito. Aquele tradicional pedágio que tanto alegra os motociclistas. O que é aquilo ali, meu amor? Dois brigadeiros. Ah, dois brigadeiros. Ah, tá. Ali em cima. Não vou falar nada. Ah, acabamos de passar por um pedágio. Mas eu não sei se eu fumei. Dois e quinze cada moto. Dois reais. Ah, eu tô mais espectadores. Estou de pé aqui porque me abusou. Estou morrido. Já rodando 244 quilômetros, cara. Puts, hoje é um dos dias, aqueles dias inesquecíveis. Que estradinha maravilhosos. Que amigos fantásticos. E agora, ah, lembrei. A gente vai pra casa do Jean-Fran, onde eu tô hospedado, né? E o Luiz Bornell também vai. E aí vamos conversar sobre viagens, motos e passeios. Só essas coisas. Só que como vocês bem sabem, isso aí eu não filmo. E como é tranquilo fazer passeio com o anfitrião nativo. Eu não faço ideia por onde deveríamos ir. Mas só íamos. Simples assim. Simples assim. Então, já rodamos 281 quilômetros. Ah, é cansativo, viu? Belo passeio. Belíssimo passeio com excelentes companhias. E agora, pra fechar com chave de ouro, o que vai acontecer? Nós vamos passar do paraglider ali, ó. Não. Vamos fazer isso aqui, ó. Pinotage. Pinotage. Só que agora é isso. Não vamos filmar. Então é isso. Matos do Matos do Matos do Benfica, talvez... Obrigado quem assistiu até aqui. Obrigado mais ainda quem deu like. E vamos ao próximo episódio, que eu tenho certeza que vai ser... Tá bom também. Amanhã. Amanhã. Amanhã não. Pra eles é daqui a 4, 25 dias. Não. Pra gente é amanhã. O dia também. Sim. Então é isso. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL